O salve diário de preto velho, hoje simpatia para a pessoa que sumiu, para a pessoa que desapareceu da sua vida, que fizeram mandinga para que ele se afastasse de você, você consiga quebrar esse feitiço e trazer a pessoa amada novamente, voltando a afirmar, não é amarração, e sim quebrar o feitiço do que fizeram para você e se separar, separar sua família, separar seu filho, separar todas as suas pessoas amadas, então vamos para o vídeo que eu vou ensinar a quebrar esse feitiço agora. Vocês vão precisar pessoal, coisa simples, essa é a simpatia para quebrar mal olhado, inveja também, perturbação, espíritos trevosos da sua casa, pessoas que fizeram mal para você, vocês vão precisar de uma cebola, a cebola pode ser essa de mercado normal, não precisa ser grande, pode ser pequeno, cabe na palma da mão, porque a cebola, a cebola tem uma propriedade ácida nela, então a acidez dessa cebola vai fazer com que reaja, que haja uma modificação na cabeça da pessoa, vocês vão precisar de canela, pode ser em pó, canela, canela e pó, vocês vão precisar de uma vela, lápis, tem que ser lápis, não pode ser caneta e um papel em branco, não pode ter linha, tem que ser papel em branco, tá bom? E uma faca para vocês cortarem a cebola que eu vou ensinar como é. Faça essa simpatia pessoal, se vocês realmente tiverem certeza do que foi feito para vocês, porque realmente em minutos, em segundos acontece, isso aí é quebra da energia, é como um exemplo que eu dou, você pega um elástico e puxa de uma vez, esse elástico vai quebrar, agora se você pegar o elástico e sair puxando bem devagarzinho, bem devagarzinho, você vai esticar muito, então é aos poucos essa simpatia, é aos poucos você vai quebrando essa energia que jogaram em cima de você, de sua família, essa energia que jogaram em cima do seu marido que está bebendo no bar e não larga mais a gandaia, esqueceu da família, é aos poucos você vai quebrando todo esse feitiço, esse mal-olhado, essa inveja que jogaram em cima de você e de sua família e que parece que está de ponta cabeça a sua vida, não é? É essa simpatia que vocês vão fazer, essa quebra de magia que vocês vão fazer, pode ser feita por você, gente, pode ser feita em qualquer dia, em qualquer lua, em qualquer horário, tá bom? O importante é vocês fazerem com fé, a fé ela move, ela estica, ela funciona, então tem que ter fé para fazer essa magia, então vamos lá, vocês vão precisar da cebola, qual é o primeiro passo? Vocês vão pegar a cebola, pode ser com casca e tudo, não precisa nem descascar a cebola, vocês vão fazer um risco nela, desse jeito, vamos lá, enfia a faca lá dentro da cebola, eu estou mostrando para vocês aqui com uma mão só, porque eu estou filmando, mas não é simples, não precisa de muito segredo, tá vendo? Basta um corte na cebola desta forma, tá? Vocês já até imaginam o que nós vamos fazer aí, nós vamos colocar o papel aí dentro, então o que vocês vão fazer? Vamos pegar e escrever o nome da pessoa, tá? Eu fiz um vídeo passado, escrevi o nome de uma mulher, então dessa vez eu vou escrever o nome de um homem, tá? Então vamos lá, Francisco, Francisco Fulano, tá? Isso aqui é um exemplo, vocês coloquem o nome da pessoa que vocês querem que volte para vocês. O voltar não é só quando a pessoa sai de casa, o voltar é para a pessoa ser o que era, às vezes a pessoa está dentro da sua casa, mas está distante, está longe, não está nem mais na sua casa, parece, ela nem existe mais na sua casa, só está de corpo, então faça, faça porque essa simpatia funciona, tá bom? Pegue o papel que vocês escreveram, Francisco Fulano, escreva o nome da pessoa que vocês amam, tem que ser uma pessoa, não pode escrever aqui dez nomes de pessoas, tem que ser uma pessoa só, se você for escrever para fazer para outras pessoas, tem que ser outra cebola, tá? Isso aqui está simbolizando a cabeça da pessoa, tá? Então vocês vão pegar esse papel, vão dobrar para fora, muitas pessoas dobram para dentro, mas é para fora, tá? Para fora e vão colocar lá dentro, daquele rasgo que nós fizemos, aquele corte que nós fizemos na cebola. Então vamos lá, esse rasgo aqui, ele tem que ficar, esse corte tem que ficar virado para, o nome virado na cebola, tem que ter o contato com a cebola, dessa forma aqui, ó, tá? Então eu fiz o rasgo lá, o nome da pessoa, não sei se vocês vão conseguir ver aí, aqui, aqui, acho que dá para ver melhor, o nome da pessoa, ele está em contato, ó lá, Francisco Fulano, está em contato com a cebola, é assim que tem que ser, tá? O que vocês vão fazer agora? Vão pingar, pingar não, vão salpicar açúcar lá dentro do papel, açúcar, bastante açúcar, tá bom? Colocar açúcar dessa forma e canela, jogar canela, põe a canela lá. A canela, isso aqui é da simpatia cigana, simpatia ligado às moças da rua, né? As famosas pombogiras, elas trazem o amor, trabalham na linha do amor, tá bom? Então vocês viram que eu rasguei, eu fiz o rasgo com a faca, coloquei o nome da pessoa virado para a cebola, joguei açúcar e canela. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão pegar uma vela, essa aqui já está acesa, tá pessoal? Já está afirmada porque eu utilizo para outros vídeos, é só para exemplo. E vão pedir. Agora vem o momento, hein? Vocês vão ativar que essa vela, que essa chama, que essa simpatia quebre esse feitiço que foi feito para mim, para minha família, para o Francisco Fulano, que é o exemplo do nome que eu dei aqui, mas vocês podem dizer o nome da pessoa que desenfete, que rasgue, que quebre, que descubra, que suma com essa energia ruim, que minha vida volte a ser amada de novo, que minha vida volte a ser vivida novamente, que minha vida com a minha família, com essa pessoa que eu amo, seja feita novamente. Coloque tudo o que o seu coração quer, tudo o que o seu coração fale nesse momento, antes de firmar a vela. Depois que vocês falaram, vocês vão firmar a vela, vocês vão lá acender a vela, pronto? A vela acesa. E o que vão fazer? Vão pingar aqui dentro do açúcar, olha lá. Pingue. Nesse momento o seu desejo já está entrando na mente dessa pessoa. É nesse momento. Que fulano de tal me respeite, que fulano de tal agora fique dentro da minha casa, que me ame, que traga toda a energia do amor em cima de mim, que seja quebrado esse feitiço que ele recebeu, que ela recebeu, que ele seja um bom pai, um bom marido, um bom companheiro novamente, que ela seja um bom marido, uma boa esposa, uma boa mulher novamente. Depois disso, vocês vão deixar firmada essa vela aqui. Deixa ela acesa. Agora, nós vamos pegar uma tigela. Se você tiver uma própria para fazer simpatias e etc, tudo bem. Se não, você pode pegar uma normal aí na sua casa, uma que já funciona para que você possa ferver essa água. Essa água, você não precisa encher até a boca, você vai deixar ferver o máximo possível, tá, meus irmãos? Essa água vai ferver a cebola. Depois que ela estiver pronta, preparada, vocês vão colocar aqui dentro. Nós vamos levar ao fogo essa água. Vamos pôr aqui no fogo. E vamos pôr ela para ferver. Vamos pegar essa cebola com essa vela e vamos levar lá na chaleira que eu mostrei para vocês. Ó, água fervendo. Que ferva a cabeça dessa pessoa nesse exato momento. Ó, damas da noite, que trabalhe novamente para que essa pessoa seja a minha novamente. E trabalhe para que esse feitiço seja quebrado nesse exato momento. E essa pessoa viva a minha vida novamente. Viva a vida da nossa família novamente. Que ferva nesse exato momento a cabeça dessa pessoa. Lembrando de quem realmente ama ela. De quem realmente ama ele. Que ele viva novamente a vida dele em nossa vida. Que assim seja. Deixa ferver. Depois vocês podem desligar o fogo. Deixem esfriar aqui dentro. Depois que esfriar essa água. A água vocês podem jogar na pia normalmente. E a cebola vocês vão colocar na rua. Numa encruzilhada. Tá bom? Então vocês vão pegar. Vão jogar lá a água. Supondo que já esfriou. Tem que esperar esfriar. Eu só estou jogando agora para mostrar para vocês no vídeo. Tá? A cebola vocês vão pegar e jogar numa encruzilhada. Tá bom? Então depois que vocês firmaram a vela. Depois que vocês pediram que tem que ser feito. Vocês vão pegar essa cebola. Deixa a água esfriar. E joguem a cebola numa encruzilhada. Tá? Desse jeito vão agradecer. Estou grato por ter podido trabalhar com o vosso mistério. Depois disso. Se preparem que é coisas de minutos. Tá? Minutos. Só de estar fervendo aquela água lá na cabeça dele. Da cebola. É coisa de minuto, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e gostado dessa simpatia. Famosa simpatia aqui na internet. E deixe seus comentários. Se inscrevam no... Sejam membro do nosso canal. Se inscrevam no nosso canal. E deixe seu like. Que assim seja. Salve, 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 Diário de Preto Velho. Axé. E deixe seu like. Obrigado. E deixe seu like. Tá? E deixe seu like. Tchau. Tá? Tchau.